Inspire, crie, reinvente-se. Seletivo de Inverno Uno Chapecó. Inscrições gratuitas até 9 de junho pelo site unochapecó.edu.br ou pelo Facebook. São mais de 6 mil bolsas de estudo. Corra! Últimos dias. Uno Chapecó. Sua cabeça, nosso mundo. Foram premiados os vencedores do Festival 7 Segundos, promovido pelo curso de produção audiovisual. Ao todo foram sete categorias de competição, que incentivou a criatividade e a experimentação no vídeo. O Festival 7 Segundos teve os vencedores divulgados na sexta-feira, dia 16 de maio. Os prêmios foram certificados, camisetas e DVDs. Conheça os vencedores. Controlando a água, Diane Mozovico levou o prêmio na categoria Criatividade. Me dá um pouquinho de Tainara Modeste venceu em duas categorias, a de narrativa e a de humor. Caça e Caçador, de Norberto Cavazin, foi o vencedor na categoria Fotografia. O prêmio de Técnica e Inovação foi para o vídeo A Vida Extrema e Intensa da Borboleta, relatada diante da mudança das estações, de Johnny Benetti. E o melhor vídeo eleito pelo festival foi o Mais Porquê, escrito por André Zanfonato, produzido pela equipe da UNO Web TV. Além dessa categoria, o vídeo também foi o mais curtido. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau